Olá gente, tudo bem? O cabelo branco é um fenômeno que atinge muitas pessoas e preocupa os mais jovens, principalmente pela questão estética. Muitos consideram um charme os fios grisalhos e outros preferem uma cor mais viva e vibrante. Essa receita vai escurecer cabelos brancos de uma forma caseira, prática e barata. O resultado será um cabelo saudável, com fios brilhantes e sem branco. Assim terá um resultado mais natural e sem o tom artificial deixado por tinturas convencionais, que podem causar prejuízos à sua saúde. Anote a receita. 1 litro de água 1 xícara de folha de nogueira Leve os ingredientes ao fogo para ferver. Quando levantar fervura, desliga o fogo e deixe esfriar. Depois de frio, aplique uniformemente a tinta natural sobre o cabelo, para que todo o fio fique coberto por esta mistura. Deixe agir por 30 minutos. Enxague o cabelo com água morna normalmente para retirar a receita. E se desejar, aplique algum produto hidratante para dar mais brilho ao cabelo e mantê-lo forte e saudável. Faça esta aplicação duas vezes na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.